Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 80? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual que é o valor da raiz quadrada de 80? Professor, eu já sei que para calcular uma raiz quadrada, eu tenho que determinar um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele número lá. No caso, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo, professor, dê como resultado o número 80. Professor, que número é esse? Vamos pensar um pouco. Você já sabe, por exemplo, que 7 vezes 7, quanto que dá? Professor, 7 vezes 7 é apenas 49. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 7. E 8 vezes 8, quanto que dá? 8 vezes 8, professor? Eu sei a tabuada. 8 vezes 8 é apenas 64. 8 ainda é pouco, né? E se a gente testar 9 vezes 9, professor, será que vai dar certo? Olha, 9 vezes 9, quanto que dá? Professor, 9 vezes 9 é 81, professor. Eu lembro, só que 81 passa de 80. 81 é maior do que 80. Então, o número que nós estamos procurando, professor, não será um número inteiro, né? Pois 8 vezes 8 é apenas 64. E o próximo número inteiro, 9, 9 vezes 9 passa, dá 81. Então, o número que nós estamos procurando não é um número inteiro. É um valor entre 8 e 9. Eu posso até dizer que deve ser um valor mais próximo de 9 do que de 8, já que 9 vezes 9 chega bem pertinho de 80, passa apenas por causa de uma unidade, né? 9 vezes 9 é 81, e 81 é uma unidade a mais do que 80. E aí, professor, como é que a gente vai calcular a raiz quadrada de 80? Bom, eu posso dizer que a raiz quadrada de 80 não é um número inteiro, né? Isso a gente já sabe. Mas tem como a gente expressar a raiz quadrada de 80 de uma maneira mais simples. Vamos ver o que a gente pode fazer neste caso. Eu vou começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 80, como a gente normalmente faz, né? Então, observe. O primeiro número primo natural é o 2, e 80 é divisível por 2, eu escrevo 2 bem aqui. 80 dividido por 2 é igual a 40, eu escrevo 40 abaixo do 80. 40 também é divisível por 2, ele termina em 0, né? 40 dividido por 2 é igual a 20, eu escrevo bem aqui. 20 também é divisível por 2, eu escrevo bem aqui o 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora, 10 também é divisível por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, eu escrevo bem aqui. Agora, o 5, ele mesmo, é um número primo. Então, o próximo número primo que vem para cá é o próprio 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Observe. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, eu vou escrever bem aqui. Vou colocar o sinalzinho de vezes. Em seguida, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, eu vou escrever aqui. Professor, mas estou percebendo que o 5 ficou sozinho, professor. Isso mesmo. Então, vou escrever o 5 bem aqui. 80 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, calcular a raiz quadrada de 80 é o mesmo que calcular a raiz quadrada desse produto aqui de fatores. Os fatores que são potências com expoente 2 dentro da raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente, professor. Então, esse 2 ao quadrado vai sair apenas como 2. Esse 2 ao quadrado aqui vai sair apenas como 2. Agora, professor, esse 5 não tem expoente 2, então ele fica dentro da raiz, né? Exatamente. Eu vou escrever bem aqui. Agora, vamos observar o seguinte. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu vou escrever aqui. Então, vamos ficar com 4. E eu vou repetir a raiz quadrada de 5, bem aqui. 4 raiz de 5. 4 vezes a raiz quadrada de 5. Espera aí, professor. Você está dizendo que a raiz quadrada de 80 é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 5? Exatamente. Vamos anotar. Professor, a raiz quadrada de 80 é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 5. Exatamente. Professor, para que eu faria isso? Ótima pergunta. Fazendo assim, a gente está simplificando esse radical. A gente está trabalhando com números menores, ok? A raiz quadrada de 80 é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 5. Imagine que você está resolvendo um problema de geometria e encontra o resultado como raiz quadrada de 80. Você encontrou esse resultado. Aí você olha para os itens e não vê raiz quadrada de 80 escrito lá dessa maneira. Você não vê. Aí você pensa que errou, talvez, né? Mas acontece que entre os itens estava presente lá 4 raiz de 5. Então, era importante, neste caso, que você soubesse pegar a raiz quadrada de 80 e escrever de uma forma mais simples, digamos assim. Uma forma simplificada. 4 vezes a raiz quadrada de 5. Professor, e eu posso testar esse valor para ver se ele vezes ele mesmo dá 80? Ótima pergunta. Vamos observar. Deixa eu afastar isso aqui. Aqui está bom. Será que 4 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5 é igual a 80? Será que é mesmo igual a 80? Vamos verificar. Galera, quando a gente escreve assim, 4 raiz de 5, um do lado do outro, existe ali uma multiplicação. Então, isso aqui é o mesmo que 4 vezes a raiz de 5, certo? E a gente está multiplicando por 4 vezes a raiz de 5. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso agrupar aqui, 4 vezes 4, vezes raiz de 5, vezes raiz de 5. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, agrupei aqui, esse 4 e esse 4, escrevi aqui primeiro. E vezes raiz de 5, vezes raiz de 5, eu escrevi depois. Observe você que 4 vezes 4 é quanto? É 16. E agora, a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 25. Existe essa propriedade quando a gente lida com raízes. Se você tem o mesmo índice aqui, no caso a raiz é raiz quadrada, né? Você pode simplesmente repetir a raiz e multiplicar aqui os radicandos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. E a raiz quadrada de 25 é o número... A raiz quadrada de 25 é o número 5. E veja você que 16 vezes 5 é realmente quanto? 80. Isso significa que multiplicando 4 raiz de 5 por 4 raiz de 5, fazendo as pontinhas, a gente encontrou quanto? 80. Isso significa que a raiz quadrada de 80 é mesmo igual a 4 vezes a raiz quadrada de 5. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, veja se a raiz quadrada de 90 é ou não é um número inteiro. Se não for um número inteiro, tente escrever de forma mais simples a raiz quadrada de 90, de maneira semelhante ao que nós fizemos aqui. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho